Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar as equações diferenciais. Então, dando prosseguimento, nós temos... Vamos aqui escrever x derivada de w em relação a x. Isso é igual a... Como que podemos escrever? Vamos ver 1 menos w, 1 menos 3w, mais 2 mais 5w, todo esse termo dividido por 1 menos 3w. Então, aqui nós temos menos w, mais 3w elevado a 2, mais 2, mais 5w, todo esse termo dividido por 1 menos 3w. Então, escrevendo x, dw, dx, isso é igual a 3w elevado a 2, mais 4w, mais 2. Esse termo dividido por 1 menos 3w. Pois bem, então agora, nós temos... Vamos cuidadosamente escrever... Vamos escrever... Então... De que forma? Vamos... Vamos escrever... Vamos escrever... Dw... Igual a... Dx, dividido por x, multiplicado por 3w elevado a 2, mais 4w, mais 2, dividido por... 1 menos 3w. Então, aqui nós temos... Dw, 1 menos 3w, dividido por 3w elevado a 2, mais 4w, mais 2, igual a dx, dividido por x, reorganizando os termos. Dw, 1 menos 3w, dividido por 3w, dividido por 3w, dividido por 3w elevado a 2, mais 4w, mais 2, infinitésimo de w, igual a integral de dx, dividido por x. Dw, 1 menos 3w, dividido por 3w, dividido por 3w elevado a 2, mais 4w, mais 2, dw. Dw, essa integral de w, dividido por 3w, dividido por 3w elevado a 2, mais 4w, mais 2. Então, vamos tentar resolver... Dw. Dw. Então, vamos tentar resolver essa equação diferente, essa integral. vamos então escrever tentar aqui organizar 3w elevado a 2 mais 4 w mais 2 de que forma podemos escrever esta expressão aqui inicialmente pondo em evidência o 3 se pusermos em evidência o 3 teremos w 2 4 dividido por 3 w mais 2 inicialmente ainda esse termo é 3 aqui w 2 mais 2 vezes 2 dividido por 3 w mais 2 e ainda se escrevermos 3w 2 mais 2 vezes 2 dividido por 3 w mais 2 dividido por 3 elevado a 2 menos 2 dividido por 3 elevado a 2 preservando a igualdade nós teremos então nós teremos então 3 w 2 mais 2 vezes 2 dividido por 3 w mais 2 dividido por 3 elevado a expoente 2 e então retirando desse parêntese temos 3 vezes 2 dividido por 3 elevado a 2 mais 2 muito bem então aqui podemos reescrever como w mais 2 dividido por 3 elevado a expoente 2 e aqui menos 3 4 dividido por 9 mais 2 então isso é 3 w mais 2 dividido por 3 elevado a 2 4 dividido por 3 mais 2 assim menos 4 dividido por 3 3 dividido por 9 é 3 no denominador menos 4 dividido por 3 mais 2 isso é vamos reescrever 3w mais 2 dividido por 3 elevado a expoente 2 todo esse termo é w mais 2 dividido por 3 elevado a expoente 2 primeiro termo elevado a 2 mais segundo elevado a 2 mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo aqui nós temos menos assim mais menos 4 mais 6 dividido por 3 então reorganizando vamos escrever vamos encerrar a aula nesse ponto retomaremos oportunamente muito obrigado a todos é então tiv Obrigado.